O Ministério Público Estadual recomendou a suspensão da licitação do DETRAN que implantaria o sistema de cerco inteligente para fazer o vídeo monitoramento das cidades aqui da Grande Vitória. A tecnologia já é utilizada nas principais cidades do mundo. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o especialista em segurança cibernética, Marcelo Lau. Marcelo, boa noite, bem-vindo ao Link Espírito Santo. Boa noite, Fabiano. Muito obrigado pelo convite e boa noite aos nossos telespectadores. Marcelo, vamos começar falando sobre a importância desse sistema de vídeo monitoramento que já é utilizado nas principais cidades do mundo, não é isso? Bom, Fabiano, eu diria que muito mais do que a adoção no Brasil, nós temos exemplos mundiais da adoção de mecanismos de monitoramento para cidades inteligentes. Londres, por exemplo, é um grande exemplo disso. Pequim, entre outras, pelo mundo afora. É claro que uma cidade inteligente, por meio de monitoramento, ela tem uma parte técnica muito interessante que permite identificar, por exemplo, veículos, suas respectivas placas, pessoas e, por que não, até aglomerações e demais outros comportamentos que possam exigir de uma ação pública, do poder público, uma ação imediata. O monitoramento, ele não pode ser visto do lado negativo de vigiar as pessoas, pois isso somente é feito adequadamente, sob autorização, ou seja, de uma maneira legal, de tal forma que isso permita proteger os cidadãos. Então, a criação do cerco inteligente em Vitória, ele tem um grande e excelente benefício, pois ele pode garantir mais segurança e, é claro, ofertar as necessidades que tanto os cidadãos de Vitória necessitam. Agora, Marcelo, também é importante a gente ressaltar que esse tipo de sistema que monitora as placas, identifica, inclusive, as placas, pode ser uma contribuição importante para a segurança, inclusive, dos motoristas. É possível identificar veículos que tenham sido roubados ou mesmo furtados na cidade. Sim, não tenha dúvida, Fabiano. Existe um sistema que nós chamamos de OCR, que em português é denominado como reconhecimento ótico de caracteres, que permite, por exemplo, identificar placas de veículos. Mesmo que essa placa não esteja tão legível, os sistemas hoje permitem realçar essa informação. Esse dado, ele acaba sendo interconectado às bases da polícia, que acaba identificando veículos roubados e furtados e isso possibilita até ação em tempo real pelos policiais para que possam ser identificados esses indivíduos e apreendidos e recuperados esses veículos. No caso de pessoas, também nós temos uma aplicação muito boa, como, por exemplo, a identificação de pessoas foragidas, procurados pela justiça. E não só isso, mas o monitoramento inteligente também permite, por exemplo, identificar uma situação criminosa, em curso, até mesmo um ato de violência ocorrendo em tempo real. Então, nós vemos que existe uma parte informática, que está relacionada ao reconhecimento automático de caracteres, e uma parte mais humana, que são os operadores que ficam visualizando as imagens de monitoramento para que realmente pessoas possam ser acionadas em tempo hábil para a segurança dos cidadãos. Agora, além de identificar as placas dos veículos, também é possível identificar as pessoas nas ruas. Ou seja, alguém que esteja foragido da justiça também pode ser localizado por esse sistema. Sim, não tenha dúvida. Aliás, existem várias tecnologias que permitem o monitoramento, não só o fator humano, mas o reconhecimento se alguém, por exemplo, coloca um chapéu, muda alguma roupa que esteja diferente daquela informação registrada nas bases da polícia. É claro que esse reconhecimento de indivíduos, ele deve e precisa manter todo o aspecto da privacidade. Então, não é qualquer empresa que pode fazer o monitoramento, uma vez que ela esteja devidamente protegida, ou seja, com suas políticas de segurança, com seus processos muito bem estabelecidos, e devidamente autorizados pelo poder público, esse monitoramento pode ser feito sem qualquer risco à privacidade. É claro que eu não posso permitir que uma empresa não autorizada exerça essa atividade à revelia do Estado, mas esse monitoramento, ele além de ser considerado legítimo, ele ainda permite proteger os cidadãos de uma maneira muito mais ampla do que identificar os foragidos. Ele permite dar segurança às pessoas pelo fato de alguém estar olhando por elas, não simplesmente sendo Deus, e sim sendo nós, seres humanos, permitindo cuidar um dos outros. Agora, Marcelo, a gente sabe que o momento que a gente vive é um momento muito delicado, né, por causa da pandemia da Covid-19. Prefeitos e governadores têm tido dificuldade no sentido de evitar aglomerações. Esse sistema de vídeo monitoramento também pode ser um aliado dos governadores e dos prefeitos para também ajudar a inibir aglomerações nas cidades, não é verdade? Não tenha dúvida, Fabiano. A aplicação desse sistema de monitoramento nos dias atuais é de suma importância, pois evitar aglomerações e, mais do que isso, identificar em pontos específicos, tráfego excessivo de veículos, identificando que as pessoas estão, por exemplo, furando as medidas de isolamento social, isso pode ser adotado com grande amplitude. Porque a identificação de veículos, de pessoas, identificar aquelas que estão adotando as medidas de isolamento pode ser um fator que, inclusive, pode gerar orientação às pessoas. Aqui a gente não está buscando ações que visem, por exemplo, coibir de uma maneira mais dura, mas uma orientação a identificar que certas pessoas de certas regiões não estão obedecendo o isolamento social pode gerar, inclusive, políticas públicas a fim de que o Estado possa proteger a saúde das pessoas. Agora, outra questão, Marcelo, é com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que é uma lei recente, fala exatamente dessa questão da privacidade. Como que esse sistema também, como que as empresas devem se adequar para que esse sistema também não seja uma invasão de privacidade das pessoas que estarão nas ruas, ou mesmo dentro dos seus carros, ou mesmo caminhando pelas calçadas? Não tenho dúvida, Fabiano, nesse caso de vazamento de dados, nós tivemos, já nesse ano, aquele vazamento de mais de 223 milhões de dados cidadãos, que se tem suspeita que isso tenha ocorrido através de uma empresa que faz o score dos cidadãos, uma empresa de crédito. No caso das informações atreladas a LGBT, aqui se incluem, por exemplo, imagens, incluem, por exemplo, acesso ou interligação a bases que permitem identificar pessoas suspeitas, veículos suspeitos. Isso tudo são informações pessoais. Das atreladas ao nome, geolocalização, informações biométricas, que, por exemplo, estão relacionadas à face e demais outras informações, como até geolocalização, são considerados dados pessoais. Essa lei entrou em vigor em 2020, em setembro do ano passado, e ela permite que, inclusive, multas sejam aplicadas até o valor de 50 milhões. Então, entende-se que uma empresa que adote todas as medidas de proteção de dados, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de processos, irá garantir, de fato, a proteção das informações e o atendimento da lei a qual ela deve ser cumprida. Marcelo, a gente pode dizer, então, que o Estado, as cidades da Grande Vitória, elas estão perdendo, ou seja, é uma perda adiar ainda a instalação, a implantação desse sistema de cerco eletrônico, cerco inteligente de vídeo monitoramento? Fabiano, infelizmente, muitas pessoas e muitas empresas, seja elas públicas ou privadas, enxergam a segurança como um custo. Mas, na hora que nós fazemos o cálculo que existem benefícios, benefícios à saúde do cidadão, redução de valores, por exemplo, como é o caso de seguros, a proteção do cidadão com a redução da criminalidade, entre outros fatores, você deixa de considerar isso um custo como para passar a ser um investimento. Na hora que você reduz uma série de investimentos que você deveria vir a ter que gastar com saúde, segurança pública, por meio de um sistema que irá colaborar e trazer tantos benefícios, isso já deixa de ser um gasto para se tornar um benefício. E por que não? Até uma cidade modelo, podendo até aumentar o índice de desenvolvimento humano, o IDH. Então, entende-se que é importante as pessoas refletirem sobre isso, trabalharem em prol da criação de um processo de monitoramento contínuo, frequente, para que realmente possa se garantir a tranquilidade, ao avanço da tecnologia e, por que não, usar essas informações até para políticas públicas. Tá certo, Marcelo. Quero te agradecer muito pela sua participação aqui no Link Espírito Santo de hoje, falando com a gente sobre a importância desse sistema de segurança, do cerco inteligente, cerco eletrônico de vídeo monitoramento. Muito obrigado, Marcelo Lau, especialista em segurança cibernética, aqui para o Link Espírito Santo. Prazer o meu, Fabiano. Ótima noite a todos. Obrigado mais uma vez.